E aí gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é pra você que sempre quis usar os aparelhos invisíveis, mas tem muitas dúvidas, não sabe quanto custa, acha que é muito caro, não quer usar aquele aparelho fixo, que é super incômodo, difícil de limpar, enfim, hoje eu vou tirar tudo quanto é dúvida que você tiver sobre o assunto, eu tenho certeza, sobre preço, sobre duração de tratamento, sobre tudo gente, sobre tudo. Muitos dentistas que eu fui me recomendaram usar o aparelho pra abrir um pouco a minha arcada, que foi justamente com este objetivo que eu usei a Sua Smile, eu vou mostrar antes e depois pra vocês aqui durante o vídeo de hoje. E aí eu nunca aceitava, porque eu achava muito a trabalheira, eu ia falar, nossa, eu vou colocar um aparelho fixo agora, e aí tem a questão da higienização, de não comer esses alimentos que quebram, de enfim, gente, é muito complicado, é muita questão, sem contar a questão da estética. E aí, que eu conheci a Sua Smile, isso aqui é o aparelho, gente, olha a mobilidade, ele é muito resistente, ele é de poliuretano, então não vai quebrar, ele não vai deformar, isso dá pra ele, gente, mobilidade, um conforto absurdo. Eu fiz todo o meu tratamento, e eu nunca quebrei uma plaquinha dessa, justamente porque o material é de muita qualidade, e apesar de eu ter apertamento, tá? Eu aperto os dentes, tem um bruxismo, então pra mim foi perfeito, que aí já foi 2 em 1, né? Porque já protegi os meus dentes ali durante o dia, porque você tem que usar ele durante 22 horas pra você fazer o seu tratamento durante o tempo certinho. Aí a questão é, você tem que usar o dia inteiro, porém, não incomoda, primeiro que ele é transparente, deixa eu colocar o meu aqui. Eu já acabei meu tratamento, né? E hoje eu tô usando a contenção, eu guardo na caixinha que eles deram aqui, quando você faz o tratamento, eles te dão uma caixinha que eu imagino que não seja mais dessa cor, porque essa minha aqui já tem mais de um ano. Aí vem esse potinho aqui pra você guardar as suas plaquinhas, vem um aparelhinho que te ajuda a tirar e colocar, mas é muito prático, tá? E aí eles entregam vários saquinhos desse aqui, com a data certinha de você trocar os alinhadores aqui, tá vendo? O alinhador 3 de 16, Oi Marina, é tudo personalizado. Eu tenho aqui ainda alguns guardados, ó, aqui. E aí eu agora estou na fase de contenção, eu já fiz todo o meu tratamento e eu só uso essa plaquinha pra dormir, o que eu acho muito prático. Mas durante o tratamento, gente, foi muito prático. Primeiro porque, olha a facilidade que ele encaixa. Coloquei, estou de aparelho. Se eu tivesse chegado aqui assim, você diria que eu estava de aparelho, gente? Não dá pra ver, ó. Então você consegue ir pra uma festa, pra um evento, tirar foto, fazer tudo, e ninguém nem vê que você tá com o aparelho. Estou de aparelho aqui agora. E uma das grandes questões de eu ter apeitado por esse tipo de aparelho, é que aí, por exemplo, eu tenho que ficar com ele a maior parte do dia. Na hora que chegar a hora de comer, por exemplo, eu venho aqui, tirei. Ó, gente, é muito rápido. Estava olhando ali no espelho pra ver se eu estava tirando certo. Mas nem tinha necessidade, né? É muito simples. Colocou, tirou, como, escovo os dentes e coloco ele de novo. Então não tem o perigo ali do alimento ficar preso no meio do aparelho. Isso pode causar uma infecção da gingiva, uma cárie, alguma outra coisa, mal hálito e tudo mais. Então eu consigo tirar o aparelho, comer, escovar meus dentes e colocar de novo. Então eu achei isso muito prático. Segundo é a questão do preço, que vocês me perguntam muito, 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 muito. Na sua Smile existem três planos, tá? Eles tratam desde tratamentos mais simples a tratamentos mais severos. Então o que que acontece? Só existem três planos. A sua situação vai se encaixar em um desses três planos. Ou seja, são três valores diferentes, tá? Do mais simples ao mais complexo. Se vocês quiserem saber o valor certinho, eu vou procurar o link e vou deixar aqui no box de descrição que ele vai mostrar e a sua situação vai caber em um desses três casos. Lembrando que a sua Smile tem o melhor custo-benefício de todo o mercado, gente. Pode fazer orçamento aonde você quiser. E se você já tiver feito orçamento de algum outro aparelho invisível e falar Ah, isso tá fora da minha realidade, é muito caro. Faça da sua Smile que você vai se surpreender. Que a diferença entre os preços da sua Smile e dos concorrentes, gente, é gritante. Gritante, 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 gritante. Outro ponto que me fez fechar com a sua Smile é a questão da tecnologia deles, tá? Eu não sei se você já passou por essa situação, mas quando precisa fazer aquele molde dos dentes que enfia aquela massa na sua boca, que dá aquele desespero, parece que você vai engasgar, que aquela massa vai descer. Gente, eu fico agoniadíssima. Na sua Smile não tem isso. Eles têm um aparelho que faz esse scanner 3D sem precisar daquela massinha, gente. Então ela vai passando o aparelho nos seus dentes, gente, e vai escaneando tudo. Na hora você já olha no computador como estão todos os seus dentes. E às vezes a gente nem tem noção, né, de como estão. E aí nessa mesma consulta, eles fazem várias fotos suas. De antes, de lado, de frente, com a boca aberta, daquê, daquê, daquê. Você explica o que você quer, o que te incomoda. Eu mesma falei que eu queria abrir a minha arcada. E nos dentes inferiores, eu tinha eles ali levemente desalinhados. Eu pedi pra alinhar. Então você explica pra dentista tudo o que você quer. E aí eles fazem uma projeção e te mostram como o seu dente vai estar no final do tratamento. Eu achei, assim, isso extraordinário. Fora que você consegue acessar aqui no aplicativo, eu sempre tava de olho. O tratamento passo a passo. Então ele mostra de plaquinha em plaquinha a mudança que vai fazer no seu dente. E é impressionante. Ele fala, ah, na plaquinha tal, por exemplo, vai ter um espaço aqui na frente. Você olha, você tá usando a plaquinha tal. E o espaço está ali. Então é muito tecnológico. É muito preciso. E eu achei, assim, muito tranquilo fazer o tratamento. Durante o tratamento surgiram algumas dúvidas. Eu precisei de suporte. Eu entrava aqui no meu aplicativo ou no WhatsApp. Chamava as meninas. Elas me respondiam super rápido. Tiravam a minha dúvida. Se fosse o caso, marcavam a consulta. Então eu achei a assistência desse tratamento, assim, muito, muito completa. Não me senti em nenhum momento sozinha, sabe? Entregaram as minhas placas e, ai, vai com Deus. Não. O tempo inteiro ali eu tinha assistência. As meninas perguntavam como tava indo. Eu consegui olhar no aplicativo passo a passo do meu tratamento. Então, assim, achei super completo. No geral, é isso, gente. Ele é um aparelho que substitui aquele aparelho fixo que a gente já conhece há muitos e muitos anos. É um produto muito mais tecnológico, muito mais prático. Durante todo o meu tratamento eu vinha gravar pra vocês aqui sem a placa ou com a placa como eu preferisse. Porque eu tinha essa opção de tirar a placa e gravar sem se eu quisesse. Ou eu tinha a opção de estar com a placa e gravar pra vocês. E vocês muitas vezes nem percebiam porque eu usava, assim, às 22 horas eu fiz o tratamento certinho, certinho, certinho. Então as datas bateram certinho, gente. No dia que eles falaram, acabou o tratamento, tinha acabado o tratamento. E o dente tava exatamente como eles tinham feito na projeção. E a outra grande questão que vocês me fazem é sempre do preço. Como eu falei pra vocês, são três preços. E se vocês quiserem saber quais são, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. E eu vou deixar o link também pra vocês agendarem uma consulta da avaliação online com o profissional. Que você consegue tirar tudo quanto é dúvida que você tiver. E outra coisa que eu achei super interessante é que você consegue fazer o clareamento junto com o alinhamento dos dentes. Então você coloca aqui as gotinhas do produto que eles mesmos têm lá no seu smile. Coloca nos dentes. Enquanto tá alinhando, tá clareando os dentes. Ou seja, gente, é a praticidade da praticidade da praticidade. Nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, ele dá um mega presente. Eu não posso falar o que que é, mas é um mega, mega presente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando vocês clicarem, vocês vão saber o que que é. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que ficou super claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Indico a marca de olhos fechados pra vocês. Porque assim, fez muita diferença na minha vida. Foi super rápido, foi super fácil e foi super prático fazer o tratamento junto com eles. E já já eu tô de volta com a próxima resenha, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!